Eu tenho um rito, só ninguém tá jantando hoje E quem parava, hein? E o que é? O Jardim tá me mostrando E o que é? E o que é? É melhor esse ó, o que é esse ó E o Jardim, o Jardim É mais um, esse né? E o Jardim, o Jardim 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 E o Jardim E o Jardim E o Jardim